Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Lucas Games e hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Bom, eu vou estar explorando a nova versão do Minecraft Que é a versão V.1.18.30 Ah, eu sei que muitos de vocês vão comentar Ah, mas o Lucas já lançou a 1.19 Lançou, sim, lançou a 1.19 Mas pra Java Edition, pra versão de PC O Minecraft Java Se eu não me engano, também lançou pra Windows 10 Se eu não me engano, lançou pra Windows 10, a 1.19 Talvez eu esteja falando errado Ou também tenha lançado pra versão de Playstation 5 e Playstation 4 Eu não sei, não tenho certeza Mas eu acho que talvez tenha lançado Bom, eu vou estar explorando a versão 1.18.30 Aqui no Minecraft Pocket Edition Então é isso galera, bora pro vídeo Primeiramente, é uma opção que tá servindo muito pra mim É a versão de carregamento de mundos Pra quem sabe né, eu postava vídeos de Craftsman E vários mapas meus eram da versão 0.14.3 Que eu até decorei É a versão que se passa ao Craftsman Que é uma cópia do Minecraft que eu usava Bom, tem como agora nessa nova versão Você sem precisar de nenhum mod, de nenhuma textura De nada Absolutamente nada Pelo próprio Minecraft Você carregar o mundo que você usava Na sua versão antiga Tipo, você jogava uma versão pirata do Minecraft Que era a 1.16 Se você quiser Você pode Melhorar pra essa versão aqui Pra 1.18.30 Esse daqui era o mapa que eu jogava no Craftsman Ou melhor Na versão 0.14.3 E Ela carregou Não foi 100% Ela carregou Ela carregou bem Quer dizer, não carregou muito bem Mas carrega Você andando um pouquinho aqui Que aí ela carrega Ela não carregou muito Ó Como você pode ver Ela não carrega muito rápido Mas É Pelo menos carrega, né Tipo, você consegue Jogar as mesmas coisas Tipo, essa caverna que eu tinha cavado Lá na 0.14.3 É Eu também jogava na 0.15 Eu não vou ficar falando nessa versão Que é motício falar Bom, mas vou baixar aqui, ó Por exemplo Aqui Já é parte do jogo Pra quem não sabe Agora aqui já tá com as camadas Ou seja, já é a versão atualizada Do Minecraft Então, por exemplo Se você quiser ver as coordenadas Aqui já vai tá mostrando Que é muito mais bloco de pedra Então, por exemplo Sobre essa questão de volta Se você quiser Colocar os seus mundos Na nova atualização do Minecraft Você vai colocar lá Aí Uma pergunta que tá tendo muito É Se eu colocar Vai voltar Ou vai adicionar mais blocos de pedra Abaixo Pra quem não sabe Nessa atualização Na 1.18 É Ou foi na 1.17 Eu esqueci agora Foi na 1.18 ou foi na 1.17 Eles acrescentar Eles acrescentaram mais cavernas Mais cavernas ao jogo Então Mais 60 blocos de altura Pra baixo No mapa do Minecraft Então, por exemplo Onde era a Bedrock Tem mais 60 blocos pra baixo Pra ser realmente a Bedrock Então tá tipo É... Tá muito Muito distante Aí a pergunta Tava tendo Era se Se eu colocasse o mapa lá Iria Dar certo E se eu colocasse De volta Na minha versão Iria dar certo Bom, galera A resposta disso é que Não Não dá certo Depois que você acessa Na versão mais atual do jogo Na versão antiga Não é mais possível Você entrar no mundo Então Pra não acontecer Esse tipo de bug Só tem como você Entrar Pra nova atualização Beleza, galera? Mas foi esse o vídeo De hoje Que falou E fui Tchau Pessoal Uh